Você já fez a bala, né? Você tá filmando, mãe? Tô, tô gravando. Você já fez a bala, né? Agora vai fazer a bola, né? Eu tô fazendo um menino bonito. Vai cobrir e vai fazer embaixo. Já terminou de cobrir? Sim, aqui. Cobriu tudo? Ainda não. Bó, L, A, Lá. Bó, Lá. Eita, escreve lá, depois vem pro L. Olha, ficou lindo. Qual é a próxima? A próxima é... Bé, Lá. Bora lá, cobrir? Eu pintei agora. Nada a ver, não. Bé, Lá. Bé, Lá. Cobriu. O B, o E. O L, de Lohane. E o A, de Amor. Agora escreve embaixo, Lá. A, Lé, esse. Bé. Bé, Lá. Igual o Lô. Bé, Lá. Falta o L e o A, filha. O que você fez aqui? É um coraçãozinho. É? É, mas tá meio rascunhado, né? Tá. A gente melhora depois. Vou botar o X aqui. Vou botar o X, né? Tá errado. Isso, o L e o A. Tá faltando. Certo. Agora vamos para a próxima. A B. A palavra é? Beba. Beba. B, E, B, A. B, de? Bola. Bola. A, de? Amor. Agora escreve embaixo, filha. Não, depois você vai para aí. Vai lá no Beba, lá escreva. Beba. Não? Aqui. B, E, E. Olha, cai de outro bebê também aqui. Deixa o espinho. O espinho tá lá na casa deles, lá. Cuida de ti. Eita, fez tão grande que não ficou nem espaço. Vai. Trafaça aí o território aí do bebê. Vai. Agora escreve bem pequenininho pra dar espaço. Beba. Isso. Agora deu. Não dá bem nem pra ver. Deixa eu te filmar. Pessoal, vê. Pessoal, a Lulô tá fazendo tarefinha dela de casa, né, Lulô? Olha só aqui. Cadê a tarefinha? Olha aqui, é só. O que é isso? Qual é a palavra que você vai escrever? Ia, ia, uu. Ia, ia, uu. Aqui, filha. Bebê. Cobre. Faz pequeno, quer poder espaço, filha. Faz um bigote, não. Bebê. Tem um chapéuzinho. Bem noézinha. No último é, tem um chapéu. Um chapéu. Igual que a mamãe fez aqui, ó. O chapéuzinho assim, ó. Viu? Em cima doé. Abaixo. Já? Agora é que palavra é essa daí? Bule. B-U-L-E. Bule. Cadê? Escreve embaixo agora. Bule, bule. Eita, tá pulando. Esse é o seu nome, né? Esse é o seu nome, né? Bule, 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 bule. Tá pulando. Você quer dar uma linha do dedo até pro lado. Lohani. Lohani. Agora eu escreve o seu nome do lado. De pequeno. Que é pra dar espaço. L-O-R-R-A-N-E. Cadê o... Isso, o tracinho lá, né? Falta o E, né? Fez o E no final. Falta o E. Fez o E. Ah, tá tudo certo, né? Falta fazer só o bule. Fez. Olha o bule ali, ó. Não tem nada no bule. Faz o bule. Aí, ó. Aqui, ó. Aqui que você me fez o bule. Abaixo. Pra terminar. Só ver. Bule. Isso, agora lê. Tudo certo? Quer fazer mais? O que tem mais aqui, ó? Olha pra você escrever. Bola. É igual aquele lá. Você falou que saiu lá da manhã. Entendeu? Só amanhã, é. Viu que tinha muito, né? Aí, deu canseira, não foi? Aí, ficou pra amanhã, não foi? Só amanhã. Né, Lolo? Tá certo. Dá um beijo, pessoal. O honra não tá estudando em casa, né, Lolo? Não tá indo pra escola por enquanto, né? A mãe tá sendo a professora, né? Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.